Palmeiras, tchá 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 São Paulo, tchá 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 Santos, tchá 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 mesmo rapaz tu é vascaíno, deixa eu pôr o meu irmão aqui vascaíno, vascaíno, flamengo, flamengo, ae, ae, ae ele gostou, ta vendo, ae, fala, mengoo, mingo, vassco, mingo, vassco, não, é flamengo, mingo, Fala aí, fala Flamengo Fala aí, cara Fala Flamengo Oh, meu Deus do céu Arranhou o disco